O troféu chefe da máfia é perdível em GTA 3, ele está disponível na quarta missão do Tony Cipriani, neste T agora que está no mapa. Antes de fazer a missão, uma recomendação, atrás deste T, nessa rota que a gente está indo agora, existe aqui não apenas um colete, como existe também uma arma de alto calibre, que eu recomendo, muito mais que o colete, colete não vai ser necessário nessa missão, é bom o T, mas enfim, ele não é obrigatório, mas essa arma aqui vai lhe ajudar muito a fazer esse troféu. Esse é um troféu perdível, apenas disponível na missão Triades e Tribulações, é a quarta missão, como eu disse, do Tony Cipriani, então quando você for a quarta vez no símbolo do T, é importante você ter um save anterior para o qual você possa recorrer e fazer um backup, mas essa arma aqui, ainda antes da missão, é relevante que você tenha para fazer essa missão à distância e evitar que os dois NPCs que lhe acompanham na missão morram. Esse é o objetivo da missão, completar Triades e Tribulações sem deixar esses dois NPCs que lhe acompanham morrerem. Depende um pouco de sorte, tá galera? Essa estratégia que o vídeo vai mostrar agora, eu fiz de segunda tentativa, exatamente como vocês vão ver no vídeo, eu fiz na primeira, mas na primeira eu tive azar, o NPC ficou meio louco, lá foi para o meio da rua, trocou tiro e ele morreu. Agora, se você seguir como o vídeo mostra aqui, você vai conseguir passar relativamente tranquilo. Primeiro você vai pegar o veículo aqui, são três pontos, três inimigos aqui que você vai ter que se dirigir para matar. Existe o GPS, então você pode facilmente seguir o GPS, alguns inimigos vão tentar atacar no meio do caminho, você pode ignorá-los, não é necessário matar, apenas mate os pontos verdes, os inimigos em verde que estão no mapa. Inicialmente aqui você vai ter esse ponto que o GPS foca, porque é o mais próximo de você, eu recomendo que esses inimigos aqui você mate atropelados, existem dois NPCs dentro do carro e é esses dois NPCs que você vai ter que proteger. Todos eles mortos, atropelados, não coloquem em risco os NPCs, isso aqui é uma estratégia bem básica, fácil aqui, para você poder matá-los todos. Agora a gente vai atrás dos que estão no meio do beco ali, e para o beco eu recomendo ir nessa rua daqui, a rua de trás, você pode ir na rua da frente, mas eu recomendo ir nessa rua de trás. Desça do carro, pegue a arma que agora há pouco você coletou, que é a K47, mire no cara do símbolo azul, atire nele, quando desaparecer o ponto verde no minimapa, volte para o carro. Você viu que os NPCs aqui não fizeram nada, eles basicamente ficaram esperando. A primeira vez que eu joguei essa missão, esses NPCs aqui foram para o meio da rua tretar, eles foram lutar com outros inimigos, aí que eu falhei o objetivo. Se um dos dois morrerem, aí você pode se matar, você pode voltar a um save anterior, não tem problema, mas não complete essa missão se um dos NPCs estiver morto. Agora a gente vai rumo ao último, deu um bug aqui, muito engraçado, agora está parecendo o Fred Flintstone, olha lá, com os pés no chão. Bora para o último objetivo. Isso aqui eu estou jogando tudo ao vivo, né galera, depois eu editei aqui para trazer para o YouTube, quem quiser acompanhar nossas lives, twitch.tv.br, canalgames.ufcl. Aqui os últimos inimigos, você sobe por cima, tá, venha nessa rota, aqui ainda não tem uma boa visão, suba esse morrinho, daqui de cima, de novo, a K47, que é uma arma de calibre alto e longa distância, você mira lá nos tios, estão ali, matou, o troféu é seu. Não deixe os dois NPCs morrerem, se você fizer isso que a gente faz, de matar eles a longa distância e matar o primeiro grupo atropelado, você não deve ter problema para ganhar o troféu perdível, que é o último aqui do GTA 3, chefe da máfia. Tchau. Tchau. Tchau.